Bom dia moçada, essa caixa aqui do Ford, Fiesta e EcoSport e também do Ford Ka, Amazon. Essa caixa aqui vem tirando sossego de muita gente aí. É uma caixa que vem a dar muito problema, tem acontecido muita troca dessa caixa de direção. Quem tem esse carro que provavelmente passa por esse problema aí de trocar a caixa de direção ou tem que mandar arrumar ela, porque é uma caixa bem, bem, bem complicada. Vamos usar essa palavra aí, essa caixa da linha Ford. Essa é uma caixa Vistion e eu vou mostrar uma sacada para vocês aqui. Essa aqui é a cremalheira que eu tirei dessa caixa. Veja só a situação que ela está. Essa cremalheira é o seguinte, existe esse êmbolo aqui. Aqui está o reparo dela indo no lugar. Esse êmbolo aqui eu vou ter que cortar aqui no torno para tirar o reparo e mandar cromar essa cremalheira para numa futura caixa eu estar montando de novo. Ok, eu já tenho aqui uma cremalheira que eu recebi de outra caixa que já foi cortada. O que é o detalhe? Eu vou estar mostrando como que a gente vai inserir esse reparo aqui, como que a gente vai prensar novamente o êmbolo. Essa que é a sacada dessa caixa aí. Está identificando para vocês aqui. Esse é o retentor do lado do carona, esse é o retentor superior do pinhão e esse é o retentor inferior do pinhão. E esse é o reparo que vai no meio da carcaça. Esse vídeo aqui é direcionado para quem já mexe com direção, por isso que ele vai ser bem abreviado, não vai ter muito detalhe de eu desmontando a caixa ou montando. Eu quero mostrar para vocês justamente essa parte aqui. Essa parte aqui eu vou lá para a prensa agora e a gente vai estar colocando esse reparo e prensando. Essa é a ferramenta que eu uso. Essa é a ferramenta, é uma ferramenta desenvolvida aqui por a gente mesmo. Nós desenvolvemos essa ferramenta. Vamos dizer assim, é artesanal, né? Ela é cônica aqui. Então essa parte aqui do êmbolo vai encaixar aqui dentro. E depois ela vai prensar. Eu vou mostrar ali para você no detalhe quando eu estiver prensando isso aqui ali na prensa hidráulica. Fixar isso aqui. Ela vem uma travinha aqui, ó. Deixa eu achar aqui a travinha, ó. Essa travinha aqui, ó, ela vai ter que encaixar nesse canalzinho aqui, ó. Tem um canalzinho ali, ó. Essa travinha ela vai encaixar lá dentro, ó. Entendeu? Essa travinha vai encaixar ali. Detalhe, ela vai nesse canal aqui, ó. Depois esse êmbolo vai vir aqui e vai segurar ali naquela travinha. E eu vou prensar ele com essa ferramenta nossa aqui. Ok? Ó, já vou estar passando o retentor aqui, ó. Vai ficar mais fácil a gente entender, ó. Vou passar o retentor. Passar com cuidado aqui, que uma vez que ele passar, esses canais aqui não podem mais voltar, tá bom? Agora eu vou estar colocando essa trava aqui e vou lá pra prensa pra gente prensar. Aqui ele já está vedando, ó. O retentor, você pode perceber, ó. Olha aqui, tá vendo? Essa sujeirinha que ele faz aqui, ó. Olha ali, ó. Está vedando bem já. Travinha também já está no lugar, ó. Ok? Agora a gente vai estar inserindo o êmbolo. O êmbolo vem nessa posição aqui. E ele já encaixou ali. Ok? Agora vamos prensar ele.